A Assembleia Legislativa irá repassar 5 milhões para investimentos na prevenção de enfrentamento de calamidades para as defesas civis da região metropolitana. É boa notícia, é prevenção. Isso mesmo. A gente tem uma sonora. É isso, produção? Ah, é um VT maravilha. Então roda a reportagem aqui que a gente vai acompanhar no Tá Na Hora esse setembro. Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, na sede da Defesa Civil do Estado, o governador em exercício Mauro de Nadal anunciou o repasse de 30 milhões de reais para as bancadas regionalizadas da Assembleia Legislativa. A importância é muito grande desse recurso, até porque se nós pararmos para analisar o que ocorreu nos últimos anos, principalmente nesta grande região, a gente vai perceber que nós temos muito ainda para fazer em matéria preventiva, em matéria de darmos suporte aos municípios para fazer o enfrentamento em momentos de dificuldade. Essa sensibilidade de todos os deputados aqui da bancada do litoral é algo que merece destaque e junto a ela também o destaque à nossa Defesa Civil para o trabalho glorioso que presta em Santa Catarina. Para o secretário da Proteção e Defesa Civil, o valor é importante para fortalecer o elo entre Estado e municípios. De nada adianta a gente ter uma união com uma estrutura adequada dar uma resposta, o Estado dar uma resposta por conta da estrutura, sendo que tudo acontece no município. Então é extremamente importante esse gesto, sem dúvida nenhuma, junto com os deputados que concederam à Defesa Civil para os municípios em equipamento. A gente vai conversar com eles e verificar qual é a demanda prioritária e vai fazer com que esse recurso seja bem aplicado em todos os municípios da Grande Florianópolis. O valor é proveniente das economias do poder legislativo. Cada bancada irá receber 5 milhões de reais. Com isso, a bancada da Grande Florianópolis decidiu repassar esse valor para a Defesa Civil do Estado, para que possa contemplar os 22 municípios que fazem parte da região metropolitana. E agora a gente vai entrar em consonância com a Defesa Civil do Estado para ver quais são os itens mais fáceis de destinar já de forma imediata. Tendo em vista que o recurso já entra semana que vem na conta da Defesa Civil do Estado. Mas o que a gente está reconhecendo é que vai ser, de repente, um kit com automóvel e equipamentos para equipar as Defesas Civis municipais, para que elas tenham...